Ó galera, o que que tem aqui ó, ó Na fazendinha aqui do Gabriel, do Biel Galera, ó que fofinho o filhote, gente Cês não tem, ó, ó que fofura, véi Eu tô querendo comprar, ó Ó isso Ali ó, esses dois aí, ó, são o pai deles E ainda tem outro ali, ó Tem outro aqui dentro desse toco aqui Do cano ali, querendo Já tá prenho Galera, olha isso, que fofinho Ó E é um filhotinho, ó, deixa eu soltar aqui pra vocês verem Ó Então galera, se inscreva no canal Deixa o sininho, olha lá, ó Então galera, se inscreva no canal Que aí, talvez eu compro Aquele filhotinho ali Se inscreva no canal, gente E até mais Vou postar esse vídeo aqui nos meus stories do YouTube Então galera, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo Deixa o like E não deixe de ativar o sininho pra você não perder Que eu vou comprar Vou conquistar pra comprar O filhotinho da Asperia Então galera, deixa o like Se inscreva no canal E falou E falou Tá bom Tchau 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 Tchau